O que faz você vivenciar o mundo? Primeiro, pra sentir a vida, precisa acordar. Um café pra degustar. Um lar pra chamar de seu. Transporte pra ir ao escritório. Ou, quem sabe, um aplicativo pra pedir carona. Você precisa das ruas. Da luz. Do trabalho. Da tecnologia pra vencer o dia. Das pessoas pra se conectar. O fogo pra alimentar e de um aconchê pra descansar. Você viu como precisa da indústria pra viver? Cimex. A gente constrói o amanhã com você. Este evento, ele conta com o patrocínio da Sicrede Pioneira, que tem as melhores soluções para seu negócio. E com a Humana Saúde Sul, que oferece valores exclusivos para seus associados. Inclusive, teremos um brinde da Humana Saúde que será sorteado no final deste evento. Agora, convidamos a todos para assistir o vídeo institucional do Sicrede e da Humana. Um novo dia chegou. E trouxe com ele a esperança e a lembrança de que é hora de recomeçar. É necessário. É preciso. É a única possibilidade. Sabemos que é também desafiador. Mesmo que sejamos um povo forte, aguerrido e bravo, o que a água levou foi muito mais do que bens materiais. Para muitos, levou embora a esperança. Mas assim como o sol que nasce todos os dias, a esperança pode se renovar e voltar a nascer dentro de cada um de nós. Por mais que talvez a água tenha tirado nossa vontade de sonhar, ela não levou o poder da união. E mais do que nunca, essa é a única força possível para a verdadeira reconstrução começar. Nós sabemos. Ela é possível com a ajuda de todos. Com resiliência e empatia, vamos trabalhar como um único time. Não há quem não sinta a dor que devastou o nosso Rio Grande do Sul. De diferentes intensidades, essa dor deve ser o combustível para retomarmos negócios locais. Você, seja estudante, trabalhador ou empresário, é peça essencial nessa reconstrução. Sabe como? Voltando a acreditar que é no seu bairro que tem a melhor cuca. Na sua cidade tem a roupa que você precisa comprar. No seu estado tem a melhor e maior produção de uva e leite do Brasil. E é de produtores daqui que você vai comprar ao se deparar com inúmeras marcas na prateleira do supermercado. É nas cidades da nossa serra que temos os pontos turísticos mais estonteantes do Brasil. E mesmo que você já tenha ido várias vezes, é hora de revisitá-los. A gente acredita no poder do coletivo para reconstruir cada pedaço do que a água levou. Mais do que isso, a gente acredita que todos somos parte da retomada da dignidade do nosso povo. Só assim concluiremos o grande quebra-cabeças que é a reconstrução do nosso estado. Nunca foi tão essencial recomeçar. Mas esse recomeço não é possível sem todas as peças. Compre no seu bairro. Compre na sua cidade. Compre no Rio Grande do Sul. Quando o assunto é saúde, é sempre bom saber com quem contar e aonde ir. E quando se trata dos melhores cuidados, sua saúde tem nome e endereço. Humana Saúde Sul. Na julho, dois mil trezentos e sete centro. Conte com uma estrutura de excelência. Com pronto atendimento infantil e adulto. E diversas especialidades pertinho de você. Humana Saúde Sul. Venha conhecer e contrate agora mesmo. Dois nove nove dois cinco dois zero zero. Antes de iniciarmos o evento, eu gostaria de convidar a todos para um grande evento que o Cimex está promovendo agora o próximo mês, em agosto. Cimex Transforma 2024. Esse é um dos maiores eventos de conhecimento, competitividade, da nossa indústria brasileira. Como eu falei, será dia 13 de agosto, no Ux Teatro, onde a gente terá grandes nomes da indústria nacional. Teremos a participação da Margarete Maria Gandini. Ela é diretora do Departamento de Desenvolvimento da Indústria de Alta Média Complexidade Tecnológica. A Rosiane Campos. Mentoria Agro SAI Brasil. E ex-diretora de governança da AGCO. Edelvis Ritch, diretora de negócios, pesquisa e desenvolvimento, CITEC SA. E Paulo Moraes, vice-presidente de vendas e marketing da Scania Latinoamérica. E no encerramento do evento, teremos a palestra magna do filósofo Luiz Felipe Pondé. Na mesa de vocês, tem um QR Code, para quem desejar já fazer a sua inscrição para participar do evento, pode fazer através desse QR Code. Aproveite e garanta a sua vaga. Esta reunião jantar tem como propósito trazer temas relevantes para nossos associados. e a nossa comunidade. Olhar estrategicamente para os setores produtivos do Estado, após as terríveis cheias que nos atingiram, e pensarmos no futuro, para que juntos possamos seguir na mesma direção e construir um Rio Grande ainda mais próspero. Por isso, o tema da nossa reunião jantar é o futuro da economia do Rio Grande do Sul. Com um olhar para os principais setores produtivos do Estado. Com os representantes das entidades que são referência em nosso Estado, como a Farsul, a Fiergs e a Fecomércio. Queremos agradecer a Farsul, a Fiergs e a Fecomércio por ter aceito estar aqui conosco nesse evento e permitir que os seus economistas pudessem trazer seu conhecimento para essa nossa reunião jantar. Um agradecimento especial pela parceria do Sindilogias Caxias, através do seu presidente, Rossano, que está aqui conosco. E agora, então, chamamos os nossos palestrantes, para que venham até o palco. Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Farsul. Giovanni Baggio, economista-chefe do Sistema Fiergs, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. E Giovanna Menegoto, economista da Fecomércio. Cada economista, então, tem um tempo para falar conosco. E ao final das falas deles, a gente fará, então, um painel de perguntas, onde todos poderão fazer os seus questionamentos aos nossos economistas. Vamos aproveitar todo esse conhecimento para juntos construirmos o amanhã. Eu quero agradecer muito ao CIMEX pelo convite. Para nós é um prazer, uma honra estar aqui nessa reunião jantar com vocês. Obrigado, Medeiros. Mando um abraço para o Bira. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui hoje com o Giovanni e com a Giovanna. Parece uma dupla, não é? É uma dupla mesmo, uma dupla de dois grandes economistas. Parece aquela dupla daqueles irmãos, não é? Giovanni e Giovanna. Mas são dois excelentes colegas, dois excelentes profissionais, que para nós é um privilégio estar junto deles nessa noite. Eu preparei um material e eu vou ficar dentro dos 15 minutos, ou pelo menos vou fazer todo o possível para isso. Com um pouco da nossa visão, eu quero trazer primeiro como é que a gente enxergou o problema lá atrás. Os primeiros slides que eu vou mostrar para vocês é exatamente o mesmo que nós fizemos lá no início de maio, quando tudo aconteceu. E nós, naquele momento, nós entendemos que nós deveríamos focar em alguns pontos. Lógico que a Farsol tem uma agenda para o setor, para o agro. E é óbvio que eu vou discutir com vocês aqui hoje os problemas que a gente está enfrentando, que não são pequenos, embora a gente tenha uma perspectiva e um pensamento positivo para frente. Mas, até chegar lá na frente, nós vamos ter ainda uns percalços. Mas, nós também temos uma visão para a sociedade como um todo. O Farsol, o Fiergs, o FEComércio, em que pese sejam federações setoriais, antes de serem setoriais, elas são entidades empresariais. E, como tal, se preocupam com a sociedade como um todo. Então, nós também olhamos para aquele processo. E eu quero dividir um pouco com vocês como é que a gente enxergou. Claro que, naquela época, nós estávamos bastante mexidos e chocados com tudo que nós estávamos vendo. Agora, nós sempre tivemos clareza que havia um Rio Grande para reconstruir. Porque nós não vamos sair daqui. Muitos sairão, mas nós não vamos sair daqui. E aqueles que ficarem, nós temos que reconstruir. Cabe a nós fazer. E é lógico que o Estado tem um papel. O Estado, no sentido de organização de poderes. Não o Estado do Rio Grande do Sul, necessariamente. Mas o Estado, ele tem um papel. Mas nós também temos um papel. E se nós não acreditarmos no que nós estamos fazendo e no nosso futuro, não faz nem sentido nós chamarmos o Estado para ajudar nesse processo. Então, nós acreditamos que há, sim, um Rio Grande do Sul para reconstruir. E é um Estado que tem tanto um fundo de participação dos estados como um fundo de participação dos municípios, que é negativo. Essa é uma discussão antiga. Há muito tempo a gente discute isso no Estado. Em 2013, nós tivemos a chance de dar uma melhorada. Piorou. E os nossos parlamentares votaram. Ou seja, isto está nos fazendo muita falta agora, este debate. E que agora volta, de algum modo. Mas se nós não discutirmos esse tema, e nós não lembrarmos a sociedade brasileira, que a distância do Rio Grande do Sul para o Pernambuco, ou para o Ceará, ou outro estado do Nordeste, aquela diferença que havia de desenvolvimento da década de 60, ela não é mais, não tem mais aquela diferença. Pode ainda haver uma diferença, mas não é a mesma. Nós também não temos fundos constitucionais. Sul e Sudeste não dispõem de fundos constitucionais. É mais fácil resolver as coisas. É mais fácil ter recursos para investimentos mais vultuosos e com duration mais longo e com juros mais baixos quando se tem fundos constitucionais. seja para obras públicas ou para investimentos privados. E nós, por fim, também... Tenho que descontar o tempo do que não está passando. Nós também não temos... Eu vou pedir para dar um clique para mim que não está... Por algum motivo não... Passou? Ah, que bom. E nós também não recebemos royalties de petróleo. Pelo menos, por enquanto, o Estado do Rio Grande do Sul não recebe. Então, ou seja, nós, quando olhamos para as coisas básicas de relação com Brasília, nós não temos uma boa situação. E, mesmo assim, temos um Estado para reconstruir. E nós... Desde o início, em todas as conversas que nós tivemos, seja com o governo do Estado, seja com o governo federal, a gente sempre invocava isso. Nós temos que ter consciência do que nós vamos enfrentar. E o que nós vamos enfrentar... Aliás, o que nós estávamos enfrentando naquele momento era isso. As cenas eram essas. Que são de desespero, não há dúvida. E eu lamento trazê-las de volta para vocês, mas é necessário. Os demais Estados brasileiros já não estão mais preocupados com isso. O que é normal, tá? Ninguém quer ficar vivendo um dia da marmota todo santo dia. Agora, nós não podemos deixar esse assunto esquecer. E, depois que essas cenas, elas param de nos chocar, nós lembramos que tem uma infraestrutura para reconstruir. E, enquanto ela não estiver totalmente reconstruída, nós estamos aumentando os nossos custos de transação. E isto parece uma coisa óbvia. E é. Mas precisa ser dita, porque nós não terminamos ainda as obras da Copa de 2014. Cada trecho que nós precisamos desviá-lo para levar ou trazer um produto, nós estamos aumentando o nosso custo. Nós estamos aumentando o nosso consumo intermediário, que é um componente negativo do PIB. O PIB nada mais é do que o valor bruto da produção menos o consumo intermediário. Quanto maior o consumo intermediário, menor o PIB. O que eu quero dizer com isso? Que nós perpetuamos para os próximos anos efeitos econômicos do que aconteceu com as enchentes se nós demorarmos para reconstruir a infraestrutura. E nós ainda estamos vendo cenas como esta. Ou seja, as pessoas voltam para suas casas felizes por estarem de volta e não tem casa. Tem paredes. Uma pessoa sai do abrigo, volta para sua casa, mas não tem nenhuma cadeira de abrir e fechar para contemplar o que ficou nas paredes. Essas pessoas, elas não vão reconstruir as suas vidas sozinhas. E nós precisamos ter um olhar para essas pessoas. E é claro que os 5.100 reais, eles são importantes para os vencedores que conseguiram pegar. Dois terços não conseguiu até agora. Parece que estão pedindo a certidão de nascimento da avó, que casualmente estava na enchente. Nós, essas pessoas sozinhas, elas vão ter dificuldade. Para que elas possam se reconstruir as suas vidas, elas precisam dos seus empregos. Mas muitas dessas pessoas trabalham em lugares que também ficaram assim. O que nós queremos dizer com isso? Que não se reconstrói a vida daquela pessoa se eu não reconstruir os negócios? Se nós não reconstruirmos as empresas? Se essas não tiverem capacidade de produção e recuperação? Muitos pequenos negócios, e nós sabemos o papel deles na geração de empregos, e os pequenos negócios, via de regra, estão localizados nos bairros das cidades, nas partes mais populosas e que empregam duas, três, cinco, dez, quinze, vinte pessoas? São empregos, são empresas que também passaram por esse tipo de dificuldade. E se nós não cuidarmos das empresas, estas pessoas que passaram por este drama, elas não reconstroem as suas vidas. porque ninguém vai dar tudo para as pessoas. Por mais solidário que seja o povo brasileiro, e por mais que nós individualmente tentemos ajudar o máximo de pessoas possíveis, se essas pessoas não tiverem empregadas, para que elas sejam a locomotiva da reconstrução das suas próprias vidas, não será um terceiro que o fará. Talvez um terceiro consiga fazer com um grupo, fazer com uma pessoa, duas ou dez, mas ninguém faz com todos. Nós precisamos dos empregos. Então, olhar para as empresas é olhar para as pessoas físicas, porque sem elas não há reconstrução. E no campo não foi diferente, nós também tivemos muitas, muitas perdas, isso aqui foi tudo aconteceu agora, são propriedades rurais que ficaram absolutamente destruídas, e tem um outro tipo de perdas que não estão sendo adequadamente contabilizadas, que é a seguinte, os governos estão olhando muito para as manchas, aonde os rios saíram dos seus cursos e inundaram tudo. Mas isso daqui é uma lavoura de soja muito longe, muito longe de um curso d'água, de um rio. E esta lavoura aqui, isso aqui é perda total, isso aqui é 100% de perda, isso aqui não sobra nada. Esse grão, ele apodrece, ele arde, uma parte cai, vejam que já estão, as vagens estão pretas, isso aqui é perda total. O que aconteceu? Essa chuva toda, que nós esperávamos pouco mais de 100 milímetros para maio, chover 500 milímetros, 600 milímetros, em cima de uma lavoura que está prestes a ser colhida, é perda total. Ou seja, não é só na mancha que nós tivemos problema. Nós tivemos muito mais problemas do que na área de mancha. Eu estou para dizer para vocês que a maior perda na agricultura não foi na área de mancha. Não foi. Agora, não é muito simples, embora seja fácil entender o processo. As pessoas enxergaram muito isto daqui, isso aqui sim foi na zona de mancha. Agora, aquela perda é muito maior do que essa. Muito maior do que essa. Até porque muitos tinham seguro. De máquinas, se tem seguros. Nós tivemos no Vale do Aquari muitas situações iguais a essa. produção de suínos, produção de aves. Lembrando que a maior indústria em termos de faturamento do Estado do Rio Grande do Sul é abates. Então, a produção de suínos, a produção de aves ficou bastante prejudicada. Nós tivemos pontualmente casos iguais a esses. Ou seja, a lavoura estava colhida, o cara guardou, mas inundou. Então, as perdas, elas não foram pequenas no campo, sem dúvida. E para que nós tenhamos a garantia da continuidade, da reconstrução da vida das pessoas, nós precisamos ter a garantia da empregabilidade, a garantia que as empresas vão continuar operando. Uma pessoa que está numa situação de perda da sua residência e olha para a empresa onde trabalha e pergunta para o chefe qual é a situação e o cara não tem uma perspectiva para dar, eu não posso não entender este pai, essa mãe de família, que bota sua família num carro e vai buscar uma vaga em Santa Catarina, no Paraná ou em São Paulo. Mas a gente precisa dessas pessoas para reconstruir o Estado. Mas como é que eu faço para segurar essa pessoa, convencer essa pessoa, se não tem uma perspectiva? Por isso que algo que nós entendíamos como muito importante era ter respostas rápidas, era ter respostas do poder público certeiras e rápidas. O Rio Grande do Sul teve a sorte, de certo modo, de acontecer isso após ter ocorrido a pandemia. Porque a pandemia nos ensinou muito sobre o uso do Estado para fazer determinadas políticas públicas que amorteçam esse tipo de problema. Então, o que nós queríamos era basicamente um copia e cola. O que nós estávamos pensando era nós temos que olhar para quatro eixos. As pessoas atingidas, as empresas atingidas, a infraestrutura e o poder público local. O governo do Estado, há dias antes da enchente, estava buscando aumentar o ICMS para equilibrar as finanças públicas do Estado. Aí nós temos uma derrocada na arrecadação do Estado. Como é que nós vamos compensar isso? E eu sei que é tentador, e talvez muitos devem ter pensado, pois é, mas aprovou na Assembleia, sexta-feira, uma mudança em planos de cargos e salários, etc. Nós vamos pagar isso de que jeito? Não sei. São oito bilhões. Agora, o fato não é esse. O fato, gente, é que se não há uma compensação federal, nós teremos, só tem um jeito de equilibrar, que é através do nosso pagamento de impostos. Porque o dinheiro não vai brotar no caixa do governo do Estado, nem das prefeituras. Só tem um lugar que isso pode sair, dos nossos bolsos. Que já estão prejudicados por todo esse processo que nós estamos vivendo. E o que nós estamos observando? Na agricultura, já respondendo, nós tivemos uma perda que chegou a quatro bilhões de reais na agricultura, olhando perdas de produção e algumas perdas infraestruturais. Desde o início, e o Giovanni é testemunho, a Giovanna tenho certeza que será também, nós sempre dissemos, as perdas no agro são muito sérias, são muito importantes, mas as perdas no meio urbano são infinitamente maiores. E os números, eles demonstram isso com muita clareza. E quando nós olhamos o indicador do Banco Central da atividade econômica para o Estado, que o último dado é de maio, nós estamos com uma queda de 9%. Uma queda que nos assusta. A queda na atividade, ela é muito grande. Vejam que ela é do tamanho da queda do maio de 2020, que foi quando nós tivemos a pandemia e que nós fechamos tudo. Só que quando a gente fecha tudo e a atividade cai 9%, no momento que reabre, nós nos recuperamos. Mas aqui, como é que reabre? Como é que reabre aqui? Ou seja, nós estamos diante de uma situação complexa. E a escolha, se nós vamos nos recuperar rápido ou devagar, é uma escolha social. É uma escolha que nós estamos fazendo enquanto sociedade. Quando nós olhamos o dado ajustado para 12 meses, na pandemia, claro que o valor chegou a cair muito mais, mas ele caiu rápido. nós estamos caindo, já estamos com uma queda de 4 e caído lentamente. Esse dado está em maio, tem junho, tem julho, tem agosto, tem setembro, é onde nós vamos ter uma atividade mais fraca. E uma das coisas que mais nos preocupava era os empregos. Por isso, que as entidades pleitearam ao governo para que fizessem um copia e cola das medidas que foram tomadas de flexibilização das relações de trabalho na pandemia. E, lamentavelmente, isso demorou, ainda está demorando, ainda está complicado, e nós perdemos 22 mil postos de trabalho formal, formal, em maio. E mais 8.500 outros postos de trabalho que foram destruídos em junho. Postos formais, com carteira assinada. Se nós pudéssemos analisar o número da informalidade, seria muito maior ainda. O saldo acumulado em 12 meses, o nosso, ao contrário de todos os demais estados brasileiros que estão aumentando, nós estamos diminuindo o nosso resultado em 12 meses. Como é que nós vamos nos recuperar sem as pessoas estarem empregadas? Então, a questão do emprego, além de um problema social muito grave, porque ele que vai fazer a virada de chave na vida das pessoas, nós estamos diante de um problema econômico. Nós temos o PIB do primeiro trimestre no estado do Rio Grande do Sul, ou seja, antes das enchentes. Antes. Nós atingimos um nível de 140. Só que acontece que esse nível de 140, se vocês pararem para observar, ele é muito parecido com esse. Esse aqui é 139. Só que esse daqui é de 2013. Eu quero dizer para os senhores e senhoras que antes da enchente, a nossa atividade econômica, ela estava nos níveis de 2013. Nós estamos há 10 anos atrás. Nós perdemos 10 anos. nós tivemos uma enchente em cima de uma economia que já vinha muito mal. E isto já está virando um desafio geracional. Porque a nossa geração tem um papel muito grande nessa virada de chave, mas ao mesmo tempo nós somos quem mais vai pagar esta conta. Quando nós olhamos o valor ajustado sazonalmente, não melhora muita coisa. Continuamos lá em 2013. E voltando para falar de agro, para encerrar, nós tivemos uma perda, como eu mostrei, muito grande. Passou dos 4 bilhões. Perdemos 6,9% da produção da safra 24, daquela que nós esperávamos colher quando plantamos. só que, pessoal, o agro vem de duas estiagens. Nós tivemos uma estiagem em 2021, 2022, 2022, que para os vinhos da Serra Gaúcha são ótimos. Eu estou ansioso para recebê-los. Agora, para a produção de grãos é um horror. Nós perdemos aproximadamente 30 milhões de toneladas no bienio 23, 24, em duas safras, em razão daquilo que se esperava colher por conta de estiagens. E como isso não bastasse, nós tivemos depois uma enchente. Nós tivemos um superlaninha e depois um supereoninho, fazendo uma transição de um polo para outro, como aconteceu em 1941. Uma enchente e uma seca. Parece que a maior da história também foi lá. Só que dessa vez nós tivemos duas consecutivas e as perdas elas são muito grandes. Então, acredito sinceramente que nós vamos ter um desafio muito grande pela frente. Agora, para encerrar, eu queria deixar uma preocupação no radar. Não vai demorar e o Rio Grande do Sul será o grande culpado pelos problemas fiscais brasileiros. Embora, dos 100 bilhões anunciados, 50 seja crédito, 17 sejam antecipações, 20 sejam pegar as dívidas do Estado do Rio Grande do Sul e ficar sem cobrar três anos, mas nós não deixaremos de pagar, elas só foram prorrogadas. Nós tivemos antecipação do nosso imposto de renda, restituição do imposto de renda, uma ação muito importante, não tenha dúvida, mas está lá na contabilidade. Nós podemos pegar o nosso FGTS, olha só que loucura, uma ação incrível. As empresas que ficaram debaixo d'água não precisaram pagar os impostos federais de maio, junho e julho, mas eles não foram perdoados, tem que pagar agora em agosto, mas está tudo na contabilidade. E o Parlamento, através do Decreto Legislativo 36, permitiu que todos esses gastos com a recuperação do Rio Grande do Sul ficassem fora do cálculo primário, do cálculo do arcabouço fiscal, da meta fiscal do Brasil, mas a gente não deixa de se endividar por causa disso. E aí então eu trouxe aqui um dado que é o dado do resultado nominal do setor público, o Brasil conseguiu atingir agora em junho uma cifra muito triste de um déficit de 1 trilhão 108 bilhões de reais. Façanha essa que nós só tínhamos conseguido fazer na pandemia. Nós e todos os países do mundo fizeram isso, mas nós não estamos vivendo uma pandemia. E não é para o Rio Grande do Sul que esses mais de trilhão vieram. Nós, quando olhamos o resultado primário do Brasil, nós éramos um país civilizado que fazia superávit primário, depois nós mudamos a nossa orientação econômica, passamos a utilizar a nova matriz econômica, e nós vimos o nosso país passar a fazer déficits, veio a pandemia, nós fizemos um enorme déficit, e estamos fazendo déficit de novo, primário, enormes. só que eu não sei para onde esse dinheiro está indo, sinceramente. Eu só sei que não é para o Rio Grande do Sul. Então, para concluir essa minha primeira participação, eu queria lembrá-los que o tamanho do nosso sacrifício enquanto povo, enquanto sociedade, ele é muito maior do que talvez nós estejamos preparados, e maior certamente do que a maioria das pessoas imagina ser. Estamos tendo uma tolerância com a falta de apoio mais contundente que beira o merecimento. Tem horas que eu acho que a gente merece. Vocês me perdoem dizer isso, mas às vezes é a sensação que eu tenho. Às vezes eu abro os jornais e o que eu vejo é uma sensação de merecimento. Quando a gente olha as experiências internacionais de países e regiões que tiveram catástrofes semelhantes às nossas, a resposta do poder público foi completamente diferente. Foi muito contundente. E não é isso que nós estamos vendo. Nós não vamos nos recuperar sem as pessoas serem apoiadas, sem as empresas poderem se recuperar, sem a nossa infraestrutura se recuperar, sem as finanças públicas estaduais se recuperarem e nada disso vai acontecer sem um apoio mais contundente do governo federal. Então, preliminarmente, era isso que eu queria trazer, Medeiros. Obrigado, Antônio. Passamos o espaço ao Bádio. Contigo, Bádio. Obrigado, Medeiros. Teu nome, eu gostaria de agradecer o convite, Daiane também, por ter nos convidado e dado esse espaço para falar um pouquinho da situação da indústria, enquanto o pessoal coloca a apresentação. É um momento de muita dificuldade, que a gente não esperava passar. Quando a gente fazia as projeções no ano passado, no final do ano passado para esse ano, eu lembro até agora que a gente colocava, depois de passar por duas estiagens, duas estiagens, e a gente sabe que a nossa indústria é muito ligada ao agro. O agronegócio é a força da nossa economia. A gente colocou lá essas projeções estão levando em consideração que não ocorram problemas climáticos. A economia vinha andando bem, o primeiro trimestre foi razoavelmente bom, mas depois o que aconteceu a partir de maio todos sabem. Antes de, parece que a gente combinou, Antônio, mas antes de falar como que a indústria está passando por esse momento, o que ela está sentindo, quais os principais impactos e perspectivas, é importante a gente olhar como que a gente estava antes de tudo isso. O Antônio acabou de mostrar a evolução do PIB do Rio Grande do Sul ao longo do tempo. O Antônio muito bem mencionou, a gente estava operando no nível de atividade lá de 2013 na economia como um todo. Mostrou o gráfico do agro também, esse é o gráfico da indústria, da indústria de transformação. Quando a gente olha para a ponta aqui, o nível de produção que a gente tem agora, a última dada do primeiro trimestre de 24, a gente está cerca de 10% abaixo do que tinha lá em 2002. Então nós não estamos operando no mesmo nível de 2013, nós estamos operando abaixo do nível de 2002. Nossa indústria caiu com a grande crise e não retornou. Não retornou. Teve a pandemia, teve uma queda forte, uma recuperação também forte, mas depois continuamos andando de lado. Então isso é muito preocupante. A nossa indústria de transformação no primeiro trimestre de 24, teve o dado já divulgado, enquanto a economia do Rio Grande do Sul cresceu, 6%, se não me engano, primeiro trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior, a indústria de transformação caiu 1%. Quando eu mostro esse tipo de dado, muitos se perguntam, mas a minha empresa, a minha empresa que está operando há muito tempo, está produzindo muito mais do que ela produzia lá atrás. mas esse gráfico conta a história dos que sobreviveram e também dos que não sobreviveram ou se mudaram, que partiram daqui. Então quem realmente ficou aqui certamente está produzindo mais, está conseguindo se manter no mercado, tem seus méritos. Mas muitas empresas não sobreviveram. E não sobreviveram por conta de uma série de elementos. A gente poderia fazer não só uma conversa aqui, mas poderia fazer um evento inteiro para falar sobre cada uma dessas caixinhas aqui, desses entraves, dessas dificuldades que fazem a nossa economia e o setor industrial é muito penalizado pela baixa produtividade, pela carga tributária elevada, pelos juros elevados. E aqui também uma série de elementos fazem com que a gente tenha que ter esses juros elevados, para a gente manter essa estabilidade macroeconômica, segurança jurídica, burocracia, dificuldades logísticas, a gente já tinha isso. Isso já estava na nossa série de problemas a serem resolvidos. E agora as coisas pioraram muito. Falta de trabalhadores qualificados, e aqui a gente tem um problema demográfico que há muito tempo. Antônio, a gente vem, Giovana, a gente vem errando as projeções de economia toda hora. A gente erra projeções. mas os cálculos demográficos, eles vêm nos avisando que isso aconteceria há muito tempo. Cada vez vamos ter menos jovens, menos crianças nascendo, menos jovens entrando no mercado de trabalho, com evolução tecnológica, de medicina, as pessoas vão viver mais. Então a nossa pirâmide etária está se invertendo. A base está ficando menor e o topo está ficando muito maior. E esse processo está acontecendo de uma forma muito mais rápida no Rio Grande do Sul. Quando a gente olha a nossa pirâmide etária, a gente está num nível de envelhecimento da população de cerca de 10 anos à frente do Brasil. O Brasil vai ter o percentual de idosos que o Rio Grande do Sul tem daqui a 10 anos. Então, se a gente não tornar esses trabalhadores que entram agora no mercado de trabalho mais produtivos, a gente vai ter problemas para ter crescimento. E uma elevada incerteza macroeconômica. A gente fica muito difícil das empresas fazerem planejamento com toda essa incerteza quanto à taxa de câmbio, quanto à taxa de juros, quanto ao cenário fiscal. Eu acrescento só um detalhe, Antônio, nos gráficos que tu mostraste, principalmente na ponta, que a gente está tendo esse déficit com aumento de arrecadação. Não é que a arrecadação caiu, o Brasil está recanando mais e muito mais. Então, o lado que está errado não é da arrecadação, é o lado dos gastos. O que vinha acontecendo com a indústria? O que a gente tinha num cenário recente, logo depois da pandemia? A gente recuperou 2021, aqui eu coloco o gráfico do nosso índice de desempenho industrial, que muitas empresas, inclusive de caixi, elas nos respondem, mandam os indicadores, mandam os dados para a gente fazer essas análises? A gente vinha numa desaceleração, a gente pega uma série de variáveis e consegue montar um índice, a gente vinha numa desaceleração desde meados de 2022, 2023 a gente continuou tendo um desempenho bastante negativo, mas olha, dá para dizer que as coisas estavam parando de piorar. Um olhar otimista até consegue enxergar uma tendência de alta aqui, até consegue enxergar que em 2024 teve uma, subiu um pouquinho, caiu, subiu, dá para enxergar algo positivo. Depois a gente tem um desempenho, um dos piores desempenhos do país ano passado, a nossa produção industrial, que daí é calculada pelo IBGE, a gente teve a segunda maior queda entre os estados do país no ano passado, só o estado do Ceará teve um desempenho melhor do que a gente. teve uma série de fatores que fizeram isso, a gente poderia comentar, mas acho que não vem ao caso. E a gente começava a ensaiar uma retomada e veio a tragédia, veio tudo que a gente viu em maio, acho que não preciso repisar nesses números, acho que um dos números só para citar, até ele nem está aqui, um dos números que mais me chama atenção quando a gente olha para tudo que aconteceu foi o número de desabrigados que a gente teve em Porto Alegre e região metropolitana principalmente. Chegou a bater 580 mil pessoas, maior do que qualquer município do interior do estado, quase metade da população de Porto Alegre fora de casa, sem residências, o Antônio já conseguiu mostrar isso muito bem, o drama que essas pessoas viveram. Acho que uma informação importante que eu trago nesse monte de dados aqui, é que se a gente olhar só para os municípios em calamidade, são 95 municípios que o estado coloca em estado de calamidade, eles representam 19% do total de municípios do Rio Grande do Sul, em número, dos 497, 95 a 19. Só que quando a gente olha para a representatividade econômica desses municípios em termos de VAB, que entra aqui no cálculo do PIB, exportações, número de indústrias, número de empregos na indústria, arrecadação de CMS, massa salarial aqui dos segmentos, a gente vê que esses municípios são muito representativos, ou seja, a tragédia pegou municípios chave para o nosso crescimento econômico, para a nossa dinâmica da atividade econômica. Então, por isso, a gente clama tanto de que as coisas têm que andar, que a reconstrução tem que acontecer, porque pegou municípios muito importantes para a nossa indústria e para a nossa economia. No início ali de tudo acontecendo, a gente não tinha dados, a gente não tinha como saber o que estava acontecendo em termos de produção, em termos da dinâmica econômica, nem a nossa fonte, nós temos uma fonte de dados que é muito importante, muito rápida, são os dados da receita estadual, por exemplo, as notas eletrônicas, a Procerg ficou embaixo d'água lá em Porto Alegre, nem os dados das notas eletrônicas para ver o que estava acontecendo, a gente tinha. Então, a gente decidiu fazer uma pesquisa com as indústrias do Rio Grande do Sul, distribuímos um questionário, conseguimos 220 respostas e foi uma amostra bem representativa em termos de setores, de regiões, pegamos tanto indústrias atingidas quanto não atingidas, entre o dia 23 de maio e 10 de junho. E aqui eu trago alguns resultados que eu julgo interessantes para a gente pensar em algumas questões. Primeiramente, a gente perguntou se a empresa tinha sido atingida ou não pela enchente. Pela enchente não, pela tragédia. Tanto se a empresa tinha sido atingida por deslizamento, se ela tinha sido atingida, se ela teve dificuldade logística, se teve alagamento. a gente vê que boa parte das empresas disseram que foram muito afetadas, tiveram muitos problemas. Uma outra parcela muito significativa, 45% disseram que foram pouco afetadas, mas tiveram algum dano. Então, mais de 80% das empresas que nos responderam. Uma característica interessante da nossa amostra também, a gente conseguiu pegar grandes empresas, grandes empresas que são importantes para a dinâmica econômica, que demandam das empresas menores, que empregam muita gente. Então, mais de 80% das empresas disseram que foram atingidas de alguma forma, e 61%, se a gente somar, tanto quem disse que teve que parar totalmente e parcialmente, das 63% das empresas disseram que tiveram que por algum momento, por alguns dias pelo menos, tiveram que parar a produção, parar, ou tiveram alguma queda da parcial. Quando a gente pergunta por quantos dias em média essas empresas ficaram paradas, a média de resposta foi de 14 dias. Praticamente metade do mês de maio essas empresas ficaram paradas. Imaginem as empresas de vocês ficarem praticamente metade do mês sem produzir, sem faturar. Outro dado super interessante que a gente buscou, quais foram os principais prejuízos, dificuldades, entraves que essas empresas sofreram nesse período. Principalmente o ponto que pegou todo mundo. Quem foi atingido pela água ou não, quem teve dificuldade logística. Aí o Antônio falou muitas vezes durante sua exposição a importância da gente restabelecer a infraestrutura. Pegou todo mundo, todo mundo de alguma forma foi afetado. Segundo problema, problema com o pessoal e colaboradores. Medidas trabalhistas, o Antônio também falou muito bem sobre isso, e desde as trabalhistas, aqui entra tanta dificuldade que as empresas tiveram de pagar sua folha, de funcionários que não conseguiam chegar nas suas empresas, que tiveram suas casas atingidas, que não conseguiam fazer o deslocamento, dificuldade com fornecedores, estoque de matéria-prima, e aqui um número relativamente menor, mas aqui começa a aparecer as empresas que tiveram problemas com equipamentos, com estoques, danos a seu patrimônio físico. Aqui também uma pergunta que a gente fez, se as empresas pretendiam retomar os seus investimentos e aonde que elas fariam isso. A maioria delas respondeu, 64%, que sim, retomariam os seus investimentos no mesmo local onde elas estavam instaladas. Olhando para esse gráfico, tem algumas empresas que buscariam outros municípios, outro local dentro do mesmo município, outro município dentro do estado, ou sairiam do estado. Tinha uma boa parcela de empresas que disseram que iam desistir, que não retomariam o seu negócio, boa parte também, 20% delas disseram que não tinham decidido. Aí a importância das medidas acontecerem, essas medidas de apoio, de ajuda, de uma forma rápida. Se isso não acontecer, essas empresas que estavam em dúvida se investiriam novamente ou não, elas vão fazer outra coisa, ou não vão voltar a investir. Então, aparentemente, olhando esse gráfico, eu convido a gente a fazer a leitura inversa dele. 64% disseram que sim, farão no mesmo local investimento, mas tem todo o restante, os 35% restante, ou podem se mudar de local, de estado, de município, ou vão desistir do negócio. A gente pegou esse dado também, olhando para o setor metal mecânico, eletroeletrônico, a gente chamou de complexo metal mecânico, empresas mais ou menos da base do Cimex, que teve bastante resposta, que foi representativo, e esse percentual aqui de empresas que não decidiram naquele momento se investiriam novamente, é até maior. Lembre-se que no slide anterior era 20%, 10% disseram que não pretendiam retomar. Então, são dados bastante difíceis que demandam agilidade do poder público. E a gente perguntou o que faria essas empresas voltarem que elas voltarem a investir. Quais as medidas que os governos principalmente precisariam fazer para elas se sentirem seguras de fazer esses investimentos? Principal resposta, melhoria na infraestrutura local. E eu vou pular a segunda, já falo dela, mas da terceira, medidas para impedir novos largamentos. Então, tem que melhorar a infraestrutura tanto de logística, para a gente receber insumos e escoar a produção de uma forma competitiva, como também fazer medidas para prevenir, para que se acontecer de novo, a gente não tenha os danos, os prejuízos que a gente teve. Depois, vem medidas, então, o segundo colocado, postergação à anistia de tributos, subsídios financeiros. Então, aqui, ajudas, apoio para as empresas se manterem de pé. Que nem o Antônio disse, se não tiver a empresa não tem emprego. Então, a gente precisa melhorar a infraestrutura do Estado e também deixar essas empresas operando. E um detalhe interessante também dessa questão é que quando a gente divide entre grandes empresas e pequenas, eu coloquei essa mensagem ali na caixinha, as grandes empresas colocam o primeiro e o terceiro aqui como primeiro e segundo. Para elas, para elas, o melhor, o mais importante é melhoria na infraestrutura, tanto para logística quanto para prevenção. E as pequenas, dizem que, a gente sabe que a dificuldade é maior, as pequenas precisam realmente na questão tributária, na questão de crédito, então teve essa diferença entre as respostas. Trago alguns impactos, o que a gente já conseguiu medir, agora o tempo vai passando, a gente começa a levantar dados, e a gente percebe, como o Antônio também já mostrou em alguns slides, um impacto muito grande. O Antônio mostrou o índice de atividade do Banco Central, e um dos componentes desse índice de atividade é a produção industrial do IBGE. Produção industrial do IBGE nessa linha cinza, dá para ver, o gráfico mostra claramente aqui o tamanho do tombo. 9% caiu a atividade econômica como um todo, a queda da produção industrial foi de 26%. Então, que nem o Antônio bem mencionou, meio urbano, as perdas no campo foram grandes, meio urbano, tanto de pessoas quanto de empresas, esse estrago foi muito significativo. Maior queda que a gente já registrou nessa série histórica, inclusive uma queda maior do que a gente viu na pandemia. A pandemia teve o mês de março que já foi um pouquinho ruim, o mês de abril caiu muito. Aqui foi de uma hora para outra, de abril para maio que tampou. E o nosso índice de desempenho industrial também vem junto nessa queda, ele caiu 11%, um pouquinho menos, a gente tem outras variáveis que a gente analisa, caiu um pouquinho menos, mas o tombo é muito grande. A gente pergunta para as empresas, tem uma outra pesquisa que a gente faz, a sondagem industrial, uma pesquisa mais de sentimento dos empresários e com base nas respostas a gente monta o índice de confiança dos empresários. Um dos componentes do índice de confiança dos empresários, a gente divulga todo mês, a gente pergunta como estão as condições atuais da economia gaúcha. Com as respostas a gente consegue montar um índice se ele fica abaixo de 50, quer dizer que elas estão piorando nos últimos seis meses. Se o índice fica acima de 50, que as condições da economia gaúcha estão melhorando. A gente vê que o cenário já não era tão positivo já há alguns meses, mas com tudo que aconteceu nos últimos meses, teve uma queda muito grande no índice, já deu uma recuperadinha aqui em junho, julho, já ficou um pouquinho menos pior, mas mesmo assim os empresários expressam, nos reportam que as condições da economia gaúcha estão piores. Uma estatística que a gente consegue extrair disso é que 73,6% dos empresários pioram na economia gaúcha nos últimos seis meses. A gente pergunta também no mesmo sentido quanto ao futuro. A leitura do índice é bem semelhante, perspectiva para o futuro também, ficam abaixo da linha divisória aqui, piorou muito em maio, já deu uma recuperadinha, mas ainda os empresários estão muito receosos com o que vem pela frente, com o desempenho da economia gaúcha e da indústria gaúcha nos próximos meses. Uma das grandes problemas que a gente tem atualmente, depois de tudo que aconteceu, é a dificuldade que as empresas estão tendo para acessar esses recursos tão necessários para reconstrução. E nessa mesma pesquisa, a gente pergunta para as empresas como está o acesso ao crédito, se ele está mais fácil, mais difícil, se está na mesma. E o que a gente percebe também naquele índice, na mesma ideia do índice ficar acima ou abaixo de 50 pontos, é que há muito tempo as empresas dizem que esse acesso a recursos, tanto para investimento, quanto para capital de giro, ele está muito difícil, mas o que a gente consegue perceber é que as coisas vinham de certa forma ficando um pouquinho melhores, mas depois no primeiro trimestre já deu uma piorada e com os dados que a gente divulgou ontem, isso aqui foi para a rua ontem, com os dados do segundo trimestre a gente viu que piorou. Então realmente as empresas não estão conseguindo acessar esses recursos para fazer frente a essa reconstrução. Na mesma pesquisa também, essa nossa sondagem, a gente pergunta quais são os principais problemas que as empresas estão enfrentando por trimestre. Então tem uma coluna ali com os percentuais apontados no primeiro trimestre e uma coluna com os percentuais apontados no segundo trimestre. O campeão, na maioria das pesquisas que a gente tem há mais de dez anos, é elevada a carga tributária. Então as empresas sempre nos reportam que carga tributária é um grande problema. Demanda interna insuficiente, o segundo colocado aqui com 31% das respostas. A grande novidade dessa edição, do segundo trimestre, foi o aumento do percentual de dificuldade logística. Lá no primeiro trimestre eram 4% das empresas que reclamavam disso, no segundo trimestre 28%. E aqui está a evolução desse índice ao longo do tempo. E o que a gente consegue perceber é que a dificuldade logística aqui no segundo trimestre foi maior, teve um índice maior do que a gente teve lá na greve dos caminhoneiros. A gente ficou passando por muitas dificuldades por conta da paralisação, então a dificuldade logística é maior do que a gente teve naquela época. Outro problema ganhou muita importância aqui, taxa de câmbio. E aí vem todo o problema como consequência dos nossos problemas fiscais que o Antônio mostrou, a nossa taxa de câmbio sobe, se desvaloriza, isso é um problema para os empresários também em termos de planejamento, em termos de custos, muitos insumos são importados. E aí tem o restante também um monte de problemas que a gente vê. para finalizar aqui minha parte, o que eu estou vendo do futuro, o que a gente começa a perceber de perspectiva. Até agora a gente falou só de coisa negativa e eu acho que o momento a gente consegue ver a dificuldade que todo mundo, todas as empresas, consumidores, toda a sociedade está passando. Mas também nesse processo de reconstrução a gente deve ter alguns segmentos, alguns setores que devem ser movimentados. O setor de construção que depende muito de mão de obra, que demanda muito de outros segmentos industriais, todo o setor de minerais não metálicos, cerâmica, produtos de metal, tudo isso é movimentado quando a construção tem mais demanda. Depois toda a parte de bens duráveis, imobiliário, eletrodomésticos, tudo isso deve ser beneficiado nessa retomada. no setor de imóveis, por exemplo, a gente já consegue perceber que os números não foram tão negativos quanto de outros segmentos. Isso deve continuar nos próximos meses. Porém, para a gente ter continuidade nessa retomada, para que isso realmente aconteça, a gente precisa que os recursos cheguem e cheguem a quem precisa, tanto da parte dos consumidores, quanto da parte dos empresários. se os recursos não chegarem, se a gente está vendo muito anúncio e pouca efetividade, isso não vai acontecer. Essa continuidade de retomada não vai acontecer. E além de fazer os recursos chegarem, a gente precisa que os agentes econômicos se sintam seguros. Aí a importância da gente trabalhar na infraestrutura de prevenção. A gente precisa trabalhar nossa infraestrutura tanto na parte logística, diminuir custo de recebimento, de escoamento para a gente melhorar a nossa competitividade. Porque, de novo, mencionando que o Antônio disse, se a gente precisar, se a gente tiver que dar uma volta muito grande para chegar no destino com o nosso produto, ele vai ficar mais caro, o custo dele vai ficar maior. Então, a gente vai perder espaço, a gente não vai conseguir colocar o nosso produto a preço competitivo. E, ao mesmo tempo, essa segurança das pessoas, dos agentes econômicos, precisa ser reforçada, ela precisa ser posta em prática por parte dos governos e da sociedade como um todo de forma imediata. Senão, a gente vai ter perda de empregos, de empresas. Se isso não acontecer, se as empresas não se sentirem confiantes e seguras de refazer os investimentos no mesmo local, de modo que esse receio continue de que as coisas podem acontecer de novo, as empresas vão migrar, as empresas vão procurar locais mais seguros. Isso é muito preocupante. Então, essa reconstrução da infraestrutura deve ser feita nessas duas frentes. Acho que era isso, gente, por enquanto. Depois a gente pode conversar um pouco melhor. Os desafios são enormes, os dados são negativos, acho que não tem como não ser. Mas se as coisas acontecerem, se os recursos chegarem, se todo mundo trabalha junto e o governo federal, estadual, junto com as prefeituras, trabalharem nessa melhoria de infraestrutura, fazerem os recursos chegarem, a gente vai conseguir sair dessa como já saiu de tantas outras crises, outras dificuldades que a gente teve. Obrigado. Obrigado, Giovanni. Agradecemos as colocações. Passamos para a Giovanna. Primeiro, agradecer, é muito honrada com o convite, em nome da Fê Comércio, de estar aqui com vocês essa noite para falar de um tema tão delicado e ao lado de grandes referências. E meu trabalho fica fácil, vou dizer, eu sou a última a falar, depois dos dois, esses economistas excelentes terem falado, eu acho até que eu vou falar mais rápido, porque a gente não combinou nada, mas, infelizmente, a convergência vem porque é difícil ler o cenário de um jeito diferente do que a gente está aqui falando com vocês hoje. Bom, então, pessoal, antes de eu começar, eu trouxe alguns slides para guiar a minha fala. Eu prestei bastante atenção que tanto o Antônio quanto o Giovanni, eles nos mostraram gráficos dos desempenhos setoriais. ali, pelo menos desde 2010. E isso já nos mostrava uma coisa que não é novidade para ninguém. O Rio Grande do Sul, antes mesmo da tragédia, já tinha problemas sérios para atrair investimentos, de competitividade, para deslanchar. Óbvio que tem, a gente sofre com seca, tem questões específicas da indústria, enfim, isso é tema, quem sabe a gente se encontra talvez daqui a um ano para discutir, vamos revisitar a competitividade lá, anti-pré-tragédia. A questão é que a tragédia, ela fez o seguinte, a gente já tinha problemas, agora a gente tem problemas acentuados e a gente tem problemas novos. Bom, e aí, pessoal, o que a gente faz e como é que a gente lê esse cenário? Porque é o seguinte, o Antônio falou, vamos lembrar, antes dessa catástrofe, a gente estava lá brigando para não ter aumento de carga tributária. Pessoal, veio a catástrofe. Óbvio que as prioridades mudam. A gente nunca, infelizmente, essa tragédia colocou o Rio Grande do Sul no lugar de um dos estados que sofreu uma das piores tragédias climáticas. Os danos humanos, os danos econômicos, é massivo, a magnitude é muito grande. Os desafios não poderiam ser menores. Bom, depois dessa introdução, deixa eu já passar meus slides, senão eu vou começar a falar, passa 15 minutos e eu não parei de falar, vamos lá. Pessoal, tem três meses que a tragédia eclodiu. Tudo ficou revirado, já passaram três meses. E aqui, eu vou estar de novo sendo repetitiva, mas olha só como isso faz sentido. O Giovanni acabou de nos dizer que a sondagem que eles fizeram com a indústria mostrou que 20% não tinha decidido se ia ficar ou não. Gente, a gente estava com dificuldade para atrair investimento. Agora a gente precisa correr, é a urgência que o Giovanni acabou de falar, porque a gente tem que dar confiança de que a tragédia nessa magnitude não vai acontecer de novo. E aí, assim, a prioridade um, urgência, a gente precisa ter a recuperação e a construção de estruturas que nos protejam contra essas tragédias. Parênteses, ontem tiveram alguns anúncios de ministros no Gaúcho Atualidade falando que já foi organizado um fundo para reconstrução disponibilizado para os municípios e que isso pode acontecer para já. A gente precisa estar de olho nisso. Se isso, de fato, já está organizado, isso não pode demorar, isso precisa acontecer, porque isso, justamente, vai setar a confiança de todo mundo. Para quem está na dúvida, dizer, pô, aqui, eu estou lá, perto da Fiergs, agora, setembro, refizeram, setembro, agosto, enfim, estão refazendo lá todas as estruturas de diques. Pô, eu, será que os mesmos 20% vão pensar, será que eu vou ou será que eu fico? Será que não baixa um pouco? Só que, assim, também é uma dúvida, mas isso precisa acontecer. É prioridade um. Dois. De novo, eu falei que não ia ser repetitiva, mas é que aparece e a gente tem que comentar alguma coisa. Antônio e Giovanni falaram. A gente está com sérios problemas de escoamento. A prioridade também tem que ser, pô, se a gente não recuperar a nossa infraestrutura, isso é outra coisa que está aumentando o nosso custo, fere diretamente a nossa competitividade. Então, essas duas frentes são frentes sistêmicas que a gente precisa para ontem. Esses anúncios que tiveram, eles precisam ser, primeiro, identificados, se realmente eles podem acontecer, e cobrados. E muitas vezes, inclusive, se tem uma liberação do município, junto dos municípios. Mas, enfim, isso precisa para ontem. Não há novidade, e aqui eu não trouxe dados e muitos gráficos sobre os impactos. E eu nem sabia, tive mais sorte, porque tanto o Antônio quanto o Giovanni mostraram os impactos setoriais. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Diferente da pandemia, o Antônio falou isso também, não foi um shutdown de atividade e a estrutura estava lá e quando se houve a possibilidade de abrir, a gente foi retornando. a gente teve impacto massivo na estrutura produtiva. A nossa estimativa é que as perdas de ativos das empresas no Rio Grande do Sul cheguem a 20 bilhões de reais. O impacto na atividade econômica, o IBCBR mostrou, estava aqui no gráfico antes, caiu 9%. As realidades dos setores são diferentes. E aqui eu vou fazer um gancho, porque vamos lembrar que o Giovanni disse assim, a indústria, o IBCBR caiu 9%. A indústria caiu 24%. É isso? 26%. Pessoal, eu vou fazer esse gancho porque eu quero falar justamente do que vai começar a aparecer e já está aparecendo no nosso setor. principalmente, serviços é uma situação bem delicada, mas os dados que a gente consegue acompanhar mais são justamente aqueles que geram arrecadação no ICMS, enfim, por isso que tem o registro, notas eficazes eletrônicas, a gente consegue ver bem o que acontece no varejo. O varejo, pessoal, pode nos dar uma sensação de que as coisas realmente estão recuperando e estão engatando, enfim, e existe de fato uma retomada, houve uma paralisação, depois a gente acompanha lá os dados de empresas que estão em situação de volume, de atividade normal, acima ou abaixo, a gente vê que gradativamente o número de empresas em atividade no Rio Grande do Sul está voltando a aumentar, ainda num patamar mais baixo. Mas, pessoal, o que acontece no varejo? Os dados de maio, inclusive, têm que ter muito cuidado, porque é o seguinte, existem diferenças entre diferentes fontes. A PMC mostrou ao menos de 9% no Rio Grande do Sul. Se você olha os dados da Cielo, que incorporam setores a mais ali do varejo, 4,7%. Se você faz uma comparação nominal com as notas fiscais que não estavam disponíveis prontamente por causa da Procergs embaixo d'água, mas agora você consegue ver que o aumento nominal no Rio Grande do Sul foi de 10%. Pessoal, existe disparidade entre os dados, mas está falando uma coisa para a gente, olha só, o varejo no agregado teve aumento de faturamento. Sim, a dinâmica logo depois, vamos lembrar, estava todo mundo mobilizado para as doações, para dar suporte para os 580 mil desabrigados, desalojados e mais os desabrigados. então houve um movimento específico em alguns segmentos do varejo e inclusive começou já em maio a movimentar, por exemplo, varejo de móveis, varejo inclusive das questões de itens para se repor em casa. Então a parte do varejo ligada primeiro a doações e agora a reconstrução, ele vai movimentar. e aí eu vou caminhar, eu já estou, incrível que pareça, eu já estou quase caminhando para o final, mas eu quero fazer mais um link, porque é o seguinte, o Antônio falou, gente, a gente nunca viu uma tragédia com um dano humano desse jeito, é muita destruição e mesmo que parcial, a gente já teve uma ajuda para a reconstrução das famílias. esse recurso, ele vai impulsionar compras para a reconstrução e isso vai aparecer no varejo. Só que é o seguinte, e depois? Porque essas transferências é um único round, não é o auxílio por três meses, cinco meses, e isso depois volta. Claro que tem a cadência da liberação para todas as famílias conseguirem acessar. Então, mas isso vai ser assimilado. A questão que fica e depois? Essa transição, e claro que aqui eu estou olhando para os dados do varejo, pessoal, que podem dar essa sensação de que as coisas estão voltando e de fato existe uma retomada, mas o buraco é mais embaixo. Vamos pensar o seguinte, saindo do curtíssimo prazo, passando ali para o médio e longo, a gente tem algumas preocupações. Eu trouxe aqui de novo os dados que o Antônio já mostrou, que são os dados do Caged. O novo Caged, ele faz o seguinte, registro de admissão e demissão. O saldo é admissões menos demissões. Vamos lá, maio e junho. Maio, a gente teve uma destruição de 22 mil empregos, de postos formais de emprego. Junho, 8 mil e meio de destruição. Inclusive, você pode pensar, bom, menos pior. Pessoal, a dinâmica do mercado de trabalho, ela vai nos mostrar como a estrutura está comprometida e realmente ela, a parte produtiva e as empresas, elas ficaram um pouco a ver navios, esperando ajuda que não veio na magnitude que precisava. Olhem só, vamos olhar para esse dado de 22 mil empregos perdidos. pessoal, o registro de demissões, ou seja, o quanto na economia gaúcha se demitiu em maio, não tinha aumentado. O que aconteceu foi que as admissões caíram mais que as demissões. Ou seja, era o tecido produtivo justamente fraco. tu não tinha dinâmica de atividade porque o mercado de trabalho está toda hora girando. Não houve nova entrada e as saídas diminuíram, só que estava todo mundo inclusive segurando. Todo mundo estava esperando que era uma coisa relativamente simples que já tinha existido a ajuda do governo federal para reeditar o benefício emergencial do emprego. Não veio. Quando veio, veio tarde, veio insuficiente e veio inclusive só com restrição para quem estava na mancha. Pessoal, o setor turístico, o nosso, que faz parte do terciário privado, ele não está na mancha. Gramado, Bento Gonçalves, que tem a questão do desmoronamento, mas tem várias estruturas turísticas que não estão na mancha, mas eles não qualificam para ajuda. E eles não qualificam para auxílio emergencial do emprego. O que vocês acham que acontece? E daí vamos olhar maio, né? Maio teve queda grande nas admissões mas as demissões começaram a aumentar. Já antecipei para vocês o que eu vou colocar aqui. As medidas para as empresas foram insuficientes. O Antônio falou. Se a gente não tem estrutura produtiva que se sustenta, não tem emprego. Se a gente tem problemas no emprego, como é que a gente faz essa transição? Porque o que vai dar sustentação e constância para a renda das famílias é o mercado de trabalho. Isso é muito preocupante. E mais, se a gente não tem auxílio na medida suficiente para as empresas, se a reconstrução da infraestrutura, se a parte de proteção contra as novas tragédias, se os auxílios não forem reeditados e ampliados, com que confiança essas empresas podem dar uma perspectiva de segurança para o trabalho? E aqui eu vou fazer o último link. Se a gente não tem essa confiança para contratar, para manter as pessoas, para dar perspectiva no emprego das pessoas, vão pensar. Também o Antônio já falou. A decisão de alguém que passou por uma tragédia e mora em um lugar que foi muito afetado e que tem dúvidas sobre se a gente vai conseguir viver sem esse risco de uma tragédia dessa magnitude que foi, o incentivo para a migração naturalmente acontece depois de tragédias, pessoal. e isso não é inclusive algo que migração de pessoas, perda de pessoas para outros estados é algo que tinha já antes da nossa tragédia. Então isso é um sinal de alerta muito grande. Giovanni falou, a gente tem um problema demográfico grande, a gente envelhece muito rápido desde sempre. O último censo que foi antes da tragédia, a gente tinha dito, olha, vocês estão achando que a gente está envelhecendo. surpresa, a gente envelheceu mais do que vocês imaginavam que a gente estava envelhecendo. É um problema estrutural nosso, demográfico, que repercute no mercado de trabalho, que repercute disponibilidade de pessoas, que repercute capital humano. Quando a gente entra, por exemplo, no IDEB, antes do Rio Grande do Sul era uma referência. Então, as coisas, elas se encaixam e os impactos que a gente vê hoje, eles realmente fazem os três estão aqui falando, olha, pessoal, isso é muito sério. O Rio Grande do Sul a gente já tinha dificuldade. Só que se a gente não conseguir minimamente estruturar novamente o nosso tecido produtivo, a gente vai demorar muito mais e vai ser difícil mudar a trajetória que antes já era difícil, vocês entendem? Realmente, a gente, na FEComércio, na Fiergs, na Farsul, nós estamos incessantes para que as políticas públicas elas sejam ajustadas, reeditadas, para que elas possam minimamente dar suporte para a parte empresarial. Com isso, eu encerro a minha fala e agradeço a atenção de vocês. e agradeço a vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto